Bom gente, como todos sabem, todos nós sabemos, que Tecla sabe também, que hoje é dia das mães, segundo domingo de maio. Tecla sabe? E como todos já sabem, segundo domingo de maio é dia das mães. Pronto, ele disse a mesma coisa que eu, então tá parecendo pink cérebro. E então, resolvemos presentear Zuzu e Dona Irene. E iremos fazer uma surpresa. Vamos vender elas e já já vocês vão descobrir o presente que iremos dar a elas duas. E a primeira pessoa que vamos pegar é Dona Irene. Vou vender elas, certo? E vamos sentar. Bora, bora. Já tá upando aí, Keké. Upando, ó. Ele vai fazer a surpresa de lá. Peraí. Brincando de pau pra cega. Siga a minha voz. A dirigir o carro? Cadê? Babado. Vai, mãe. Onde é? Procura. Aqui é o espelho. Oi. O que é? Tira aqui o pano só. Oi. Oi. Irânio, me diga uma coisa. Pronto, senhor irmão. O carro que eu lavei hoje. É. Eu vi você lavando. A senhora tava em casa já quando eu lavei? Não, senhora. E a senhora viu como? Lá deu o portão do menino. A senhora passou decurindo lá, né? Não, porque é o que tá rolando. Olhando a rua. E pra que eu roquei esse vestido? Devia ter deixado ele. Não, é o dia das medas. Hoje é que a senhora tá em casa. Pois digo. Hoje não é domingo? Não. É sim. Hoje é sábado. Cala a boca, mãe. Hoje é domingo, né? Não tá gravando pra amanhã. É mesmo. Como é que a senhora tá se sentindo aí sem enxergar nada? Só faltava tapar o outro que eu já não enxergaria. Até que agora ficou melhor. Nem um, nem outro. A senhora se lembra há dois anos atrás quando era assim? Lembro. Quem é que não se lembra de coisa ruim? São as mães do Que Que É Isso. A gente vai pegar a Zuzu. Vendá-la também pra fazer a surpresa às duas. Quando a gente chegar no lugar, a gente desvenda pra ver a reação delas. Vamos levar elas pra um lugar muito bom. Pois digo. Que é que vamos levar a gente toda desarrumada a ver. E inclusive já tá cheio de gente esperando a gente lá, né? É. Não sei, não é doido. A gente marcou com alta cupla. Tá, tá governadora do estado por lá. Não, nem mesmo. Pela experiência de ser um GPS humano, a senhora acha que tá onde agora? Mossoró. Exatamente onde em Mossoró? Qualquer canto da cidade. Qualquer canto da cidade tá certo, é fácil. Mas exatamente aonde? Dentro do carro. Fala, meu Deus. Fala, fala, que que é. Que que é fascista, não? Deixa de frescura, viado. Acaba com o carro, não é meu? Me diga uma coisa, por que a senhora tá sem cinto mesmo? É. Não tem pra que a senhora não faz. Bota o cinto, bota o cinto. Não, tem que botar o cinto. Tem que botar, entrou no carro tem que botar o cinto. Não bota. Bota o cinto, senão eu deixo a senhora cega no meio da rua. E agora, o segundo passo é buscar Zuleide. E o terceiro passo é lavar o retrovisor do carro. É porque eu lavei o carro, mas esqueci do retrovisor. Legal. Com delicado, esquece de limpar o carro. Gente, nós chamamos o Zuzu. É, na casa do Zuzu. Ei, pode tirar não. Gente, o meu oi doente já tá ardendo. Aguentando um pouquinho. A senhora pegou um pano de prato, velho. Foi, quer que é besta? Como é o nome desse que eu não tô com o nome, né? Lá vem Zuleide. Ei, não pode tirar. Não pode. Ai, não pode tirar. Olha, eu vou amar. É, procura onde é a força do bar. Achou. Cadê eu tô aqui, homem? Cadê tu? Eu tô aqui, não nem nem não quero cá. Passa o cinto, viu, Zuzu? Sim. Aqui, ó. Tá aqui o cinto. Passa. Ela não sabe colocar normal. Quero cá com uma dança ali. Filaragem, esses fuleiros. Mas eu nunca fui pra esse canto nenhum desse jeito. Vai fazer uma surpresa a vocês agora. Vai levar vocês pra um canto... Ufa! E eu vou ter que ir desse jeito. Vai levar vocês pra um canto muito especial que tá cheio de gente lá. E não pode tirar a venda, viu? Por que você tá vendendo alguma coisa? Será que você tá com onda, né? Com certeza. Eu não posso. Porque eu nunca fui amado desse jeito. Buscar. Vamos levar nós pro Caraúba. Não, a gente vai levar vocês pra um canto muito especial. Porque hoje é o dia das mães. Irene, como é ser mãe pra senhora? A gente tem uma sensação que nunca tá só. No final da vida não vai ficar só. Tem só a sensação, né? E você, Zuzu? Eu... Ser mãe, rapaz, eu passei até nove meses pra ter Natalinha. Aí tive aquela linda menina. Uma menina bonita. Quem? Natalinha. É, é mesmo? Natalinha é muito bonita. É, puxou a quem, Zuzu? Hein? Puxou a quem? Eu acho que ela puxou a mim. O que é, Zuzu? Quer me beijar? Irene, eu queria ver se você tava aqui enquanto não sou eu. Tô do mesmo jeito. Tá aí? Deixa eu ver. Lá lá mesmo. Você tá também? Cadê? Tô. Vem? Zuzu, eu digo que você é homem, se você beijar ela. Eu digo também. Você não é homem, não é homem. Não, eu sou mulher. Eu sei que vou beijar ela. Então eu digo que você é mulher, se você der um beijinho, né? Eu tô com a boca presa. Eu botei a venda nos olhos, não foi na boca, não. O teu foi em tudo. Eu quero saber de vocês agora o que é que significa pra vocês o dia das mães. Vocês já disseram que ia ser mãe. Ótimo, maravilhoso ser mãe. É, passar nove meses pra ganhar uma filha, pra gente ter todo o amor aí e ficar pros outros. Aí eu ia tomar de coisa de minha filha. Depois de eu crescer e criar asas, eu posso voar. Eu não quero não importa, quer pros outros, não importa. É, é estar vivo e batalhando pela vida deles. Eu não quero mais velha. Perto de mim. Se eu puder, sabe meu Deus, quem me deram? Se eu visse aquela pessoa que eu quiser, eu mais amo a minha vida lá. Quem? Era o Apens. Quem é? Eu também não tô com os olhos, sem ver. E você quer ver quem? Eu queria ver o Wesco, safadão. A gente tá indo pra um canto muito bonito, com piscina e cheio de gente. Você não é louco? Tá, por quê? As pessoas vão ficar olhando o que vamos fazer com vocês. E vocês não vão saber o que vocês estão vendadas. Não, pô, pelo amor de Deus, vamos jogar e eu... Não, não, eu não aceito isso não. Eu tava dormindo, tô com o corpo quente, me rebolar dentro d'água. Eles vão me matar, irmão, desse jeito, vão matar nós, irmão. Eu confesso que eles não iam fazer isso com nós. A gente vai rebolar dentro da piscina e vai filmar, desgraça. Mentira, gente. Mas ninguém vai prender seus braços, não. Você consegue nadar do mesmo jeito. Não, mas não existe isso, não. Eu já tô tomando... Coitado... Tivesse dito mesmo lá que você tinha indo pequeno, hein, Nigo? Não. Passada, né? Eu vou fingir. Eu vou fingir. Esse cara mata a gente por aí, ó. Que isso é bom. Um é fim, o outro é amigo. Forçamento que Deus o livre. Gente, fora quem não... Eu, eu, eu não tô mais envolvendo nem amigo, nem venci, minha filha. Que conversa é essa, meu? Eu não tô fazendo mais nada. É que é 2 reais feia, pobre, beijo. Tá chegando já. O quarto, 105, tá livre, irmão? Um motel. E a roda? Um estupá, Zuzu. 105. E você também. Eu? Ai, meu Deus, eu oro a mão. Não sou eu, não. Você só bota a culpa pra cima, Nigo. Se eu tivesse, pelo menos, trocado de roupa. Não, quando é? 105. Ele quer que vai e vai dormir os olhos com pano de prato. E eu com o Camila, eu dormia de noite. 105. Fala aí, gente. A senhora é na cruz. A gente vai na nossa produtora. Estamos dentro do nosso antigo estúdio. E vamos ver a reação delas. Porque vai ter uma surpresa aqui dentro. Vai o que, mãe? E a sua mãe, como é que você tá trazendo ele pra um motel? Vamos, meu Deus. E aí, é sua casa. E os cachorros, você andam na casa dele. Baixa a cabeça, baixa a cabeça, Zuzu. Baixa, baixa. Venha, vem andando e baixa a cabeça. Baixa, porque tem uma televisão aí. Ah, meu Deus. O que conversa de coisa é essa? Ainda tem outro batendo. Outro batendo. Sim. Nós estamos em casa. Eu sei. Eu sei onde eu tô. Vamos mais pra lá, aqui, assim. Sempre é ela. Que tem uma cadeira erótica. Senta aqui na cadeira erótica. Eu tô na minha casa. Tá? Tô na minha casa. Ui! Eu levei uma pancara nudeza. A gente tá num motel. A gente tá aqui, é tímirinho. Não, e agora a gente vai dizer o que é que quer de você. Eu tô nada. E aí, galera? É agora. Vocês podem vibrar. Peraí que eu vou tirar a venda todas as duas. Quando eu tirar a venda das duas, vocês vão vibrar a presença delas, ok? Ok. Uma, duas e meiais. Já! Ah, cadê? Tá viajando, né, Zuzu? Ah, tô lá dormindo. Chega aqui, claridão mesmo. Deixa eu dizer aí. Estamos reformando o nosso estúdio. E precisamos de ajuda pra desmontar essa trouxeira todinha. E é vocês dois que vão fazer isso, né? É sério. É sério. Pode começar. Tá, a surpresa é essa. A gente tá em reforma, mostra o saco de sementes, é tudo. Pra ver que é verdade. Ah, pra ver, né? Então a gente vai ampliar... Bater o pé e me mandar mais dois. A gente vai ampliar o nosso estúdio, Zuzu, pra ter um lugar mais aconchuegante e mais... Aconchuegante. Aconchuegante. Cuspigo. Um lugar mais bonito pra quem tá em casa assistir. Por isso, Zuzu, que a gente não tá gravando a novela, por isso que a gente tá... Na verdade, a gente tá postando alguns vídeos que a gente já tem em estoque e de vez em quando gravam uma novidadezinha, até terminar essa reforma. E hoje a gente trouxe vocês aqui pra ajudar nesse processo. Gostou, Nanzo? Não, gostei. Porque pra tirar esses panos tudo, vai com o saco só. Ainda pra tirar esses canos aí tudo, vai rebolar pra colar. Esses canos... Ah, vocês mandam a gente trabalhar... Vai, mãe, também? Vai sim. É bem fácil. Não é pra tirar isso aqui? É, tire. Mas vocês vão tirar pra quem, hein, Jair? Não vai derrubar a parede, hein, mãe? A gente trouxe vocês aqui pra prolar, pra fingir que no Dia das Mães vocês iam trabalhar. Quando, na verdade, agora a gente vai no nosso parceiro Bela Veste e vocês vão escolher a roupa que vocês vão passar o Dia das Mães. Por que que a gente trouxe vocês? Pra galera de casa entender, e vocês também, por que que não estamos mais gravando? Porque a gente vai ter isso aqui pra fazer, acertar a luz, acertar tudo, pra voltar a gravar constantemente. É, isso é... Ajeitar nosso o quê, Jair? O nosso espaço físico. É, o estalecimento. O quê? O estalecimento. O estalecimento é... O estalecimento não é quando você tá gripado, vai dar o estalecido, não? É, não, homem. O estalecimento é pra gente organizar isso aqui. Estabelecimento, você quer dizer? É. Como é o nome? Eu chamei o estabelecimento. E ele já sabe. Galera do YouTube, espero que em breve a gente volte a gravar, volte a gravar a novela. Espero que a gente vá mandar o alô pras pessoas que a gente não demos, entende? Não demos. Que querem que a gente mande o alô. Então depois a gente se comunica, tá? Agora vamos aproveitar o último momento nessa casa. Eu tô falando, amor. Vai, né? Mas ele... Leandro! Leandro! Obrigado.